O que é isso? Eu não tenho nenhum! Eu não tenho nenhum! Oi, tu vai ter que ir pra ir pra mim Eu não sei o que está aqui Eu não sei o que está aqui Eu não sei o que está aqui Eu não sei o que está aqui